Mais de 30 profissionais qualificados para te assessorar e transformar você em um grande empreendedor. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Sistema Matrix. A revolução no mercado da construção civil, na modalidade terreno e construção. Isso mesmo, você vai aprovar o seu crédito, você vai atender o seu cliente, você vai ter todo o suporte da engenharia, do jurídico, até mesmo da construção. Tudo o que você vai gastar em cada obra, no seu metro quadrado. Isso mesmo, você quer saber mais? Entre em contato comigo. Eu, Rodrigo Pérez, estou apto a transformar você como um grande empreendedor. Construtor União, você sonha, nós realizamos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma